Oi, meu nome é Olivia Peralta e eu vou cantar A Viagem ao Passado, da Anastácia. Calma coração, que eu tenha coragem, afinal já estou aqui. Sempre eu aprendi a enfrentar as coisas, medo assim eu nunca vi. O meu destino está traçado na viagem ao passado. Sei que existe alguém que está me esperando, sonhos meus não vão errar. Vão me receber de braços abertos quando eu encontrar meu lar. Eu só estou no aprendizado, na viagem ao passado. Lá, família, tudo isso um dia eu já possuí. Lá, família, eu só serei completa quando achar a luz. Passo a passo e um dia de esperanças, sonhos meus não vão errar. Busco lá pra trás, rumo pro futuro, como o sonho me ensinou. É, tenho que voltar pra me encontrar, sem que só vou sossegar. Quando eu achar o meu lar. Busco lá pra trás, rumo pro futuro. 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 Tchau, tchau.